Eu adorei trabalhar com a mandala para já porque era uma produtora com quem eu nunca tinha trabalhado na vida e sim, eu estou habituada a trabalhar com estruturas maiores e gosto muito de trabalhar com produtoras mais pequenas que uma pessoa consegue estar mais atenta aos pormenores consegue dar mais atenção do ponto de vista humano e sim, tenho o maior respeito, aliás, pela mandala e por toda a equipa e acho que é uma super equipa o que eu acho fantástico nesta sitcom é que não é só de elenco é toda uma equipa técnica que é extraordinária é uma equipa de realização absolutamente extraordinária direção de atores, equipa de produção fantástica portanto, todos nós somos cinco estrelas, sem dúvida Tchau